E nesta quinta-feira, dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida e Dia das Crianças, Varginha vai ter um evento especial para o público infantil. É o primeiro Dia das Crianças na Praça do ET. A iniciativa é da Comissão da Criança e do Adolescente, da Ordem dos Advogados do Brasil, em parceria com o programa Resenha Cultural e Voluntários. Saiba como vai ser a programação, que é gratuita. Olha, esse ano a gente conseguiu fazer um evento maior, porque tinha muita comunidade nos procurando e a gente tentou centralizar tudo num lugar para ser um evento maior. Nós vamos ter oficinas de arte, de música, com o Mestre Claudião, nós vamos ter capoeira, nós vamos ter o Grupo Unis lá com a gente, fazendo pinturas, músicas, brinquedos, pipoca, algodão doce e cachorro-quente também. Vai ser uma manhã bem bacana, de bastante movimento lá para a criançada. E a ideia é ficar de oito ao meio-dia, durante esse período, as atrações, né? A ideia é do oito ao meio-dia, né? Nós temos esse horário aí do meio-dia para encerrar, já convoco toda a criançada para estar lá com a gente, né? Vai ser muito bacana. Deixar já um agradecimento a todos os parceiros que estiveram aí com a gente, o Resenha Cultural, que é o parceiro principal nosso, a pessoa do Enilson. E pedir aí a galera que se tiver um pipoqueiro para nos ajudar, só está faltando um pipoqueiro. Estamos correndo atrás, a gente espera conseguir. Se alguém quiser entrar de parceria também, é só procurar ali na UAB que eles passam o meu contato e a gente está aí à disposição. E para saber mais sobre a primeira edição do Dia das Crianças na Praça do ET, basta entrar em contato com a vigésima subseção da UAB em Vadinha, pelo telefone 3222 9547.